Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu, você que estava com saudade querendo ver como é que ficou, como é que está a casa da nossa amiga Gardênia, da nossa amiga Gardênia aqui está, aqui estamos, vamos já conversar para saber qual é a altura que está a alegria dessa jovem nordestina que através dos nossos vídeos teve a oportunidade também de ganhar uma casa linda e maravilhosa conforme você sabe era de palha e as paredes de taipa e aí através dos vídeos nosso amigo Eurípides Carneiro que tem até um canal no YouTube que é o canal Brasil Usa com Nation e também a esposa que é a Receitas Top by Lidia já já a gente fala novamente o nome desse casal que tanto ajudou e continua ajudando aqui a nossa amiga Gardênia e deram a ela um presente maravilhoso, nossa, e hoje a gente até considera já a entrega da casa porque não é isso Gardênia, como é que vai, tudo bem, está feliz, está chorando, está emocionada? Estou muito feliz, agradeço em primeiro lugar a Deus, a Dona Lidia, né, nosso Eurípides e toda a família deles ter me dado essa oportunidade, né, realizar o meu sono, que era uma coisa, mas tinha vontade, né, da mãe estar com meus filhos que é minha casa, uma mensagem que vocês querem ser a casa Já já vamos entrar, portanto, uma casa que ficou, está muito bonita, bem organizada É Aqui as janelas com vidros E uma porta linda, maravilhosa Portanto, você que se estressou, que, ô meu Deus, e está demorando, enfim É, e a gente, a gente passou, ficou naquela casa lá, como você viu, né, choviu, entrava muita grande casa Ai, hoje não, hoje estou no céu, para quem não tinha, estou muito feliz A casa está cheirosa, está bem organizada, tem essas, essas, flor do deserto aqui É E tem também para cá, está muito bonito Nossa, quem lhe viu naquela casinha de palha, né Ai, também E lhe vi agora aqui Eu queria agradecer Todas as pessoas que me ajudaram, né, como o seu baiano Me perdoam os que eu não me lembro, né Sim E queria, me lembrei agora, que vi uma pessoa de Brasília aqui Que me ajudou E ela disse, quando eu fiz gravar um vídeo, me lembrar dela Que é a dona Lindalva Dona Lindalva E que, no momento, ela me ajudou No momento, eu estava passando por um momento muito difícil E também, tenho que agradecer a ela e todos que acompanham meus vídeos, né Que Deus abençoe, dê muito grande vida para a dona Lídia E nosso amigo, que não está aqui também Sempre eu me lembro dele, ele não está mais no meio de nós Mas eu não me esqueço Que foi o começo, o primeiro texto que eu gravei Que me ajudou, foi o seu João O João, que é a esposa da dona Hermelinda Que é de onde tudo começou também, né Foi, comecei a me ajudar E da onde o teu A bicicleta que ele me deu Quando eu, lembra, né O Fulgão Pois é, que primeiramente A sua história começou Nós gravamos aqui uma entrega de uma cesta básica Foi Que seu João e a Hermelinda havia lhe enviado Aí depois ele deu bicicleta Deu o Fulgão Deu o Fulgão com o botijão Ou só o Fulgão? Só foi, só o Fulgão Aí deu a recarga do gás, né Sim, sim Aí depois que eu mudei para ali Foi roubado o botijão Eu não tenho o botijão Aí é que eu estou ali usando Mas não é mesmo É minha avó, né É igual Eu não tenho Essa região para cá Não sei o que acontece De vez em quando tem Uma situação delicada Bom, no entanto que hoje é um vídeo Para agradecer a todos A todos A todos Onde nosso amigo Eurípides Carneiro e a dona Lídia Que me ajudaram Toda a família Abraçaram a sua causa Vamos construir a casa da Gardênia E aí Aqui está Eu só sei Agradecer E minha florzinha Que eu não me lembro dela Mas ela sabe Que ela tem uma dona Lídia Que eu gosto muito dela também Tendo a agradecer, né Eles Pronto De ter me ajudado A realizada O meu sonho, né Nossa Hoje Estou na casa Eu vou Para o meu filho Ter um canto técnico O negócio de ficar Tirando a cor do lugar Isso aí, isso aí Aquela sua problemática Que era Que alergia Tem Nino Que tem os problemas Agora Para mim está muito mal E o resto de Material que ainda falta Externar, né Que sobrou Tem cerâmica Sei Tem Falta alguns detalhes, né Tem o balde com tinta Aqueles restos aí Das coisas que sobrou Sei Que estão esperando Para continuar Quando Deus permitir E quando ele sei Que pode, né Entendi Continuar Não dá mesmo Sei Mas eu sou muito feliz Sim Fica à vontade Dá para ver Pois é Aí você se arrumou Para esse dia Se maquiou Se peguei Eu não Não gosto Não Não, tipo assim Você trocou de roupa Você tomou banho Olha Vou gravar Vou gravar um vídeo Aí muita gente Comprando E falando Cada um vídeo Vou gravar um vídeo Em agradecimento especial Às pessoas Que não me direços Para lhe ajudar É sim Que foi muita gente Que me apoiou E estava com a mão Como veio essa mulher Veio outro homem De... Daí eu vou lá Com o nome da cidade Que é Brumbo Que é o meu colégio Vai pra Candé Passa lá Não sei Tchanguá É Tchanguá Tchanguá Também ele Andou aqui em casa E a mulher já do... Que é o nome desse nome dela Que ela é do... Ah, uma balhão Sim Na Bahia Pronto E todos E muitos amigos Têm dado essa força Fico abraçado Estou muito feliz Por todos Que estão me ajudando Que me ajudaram E vamos continuar Como vocês Vamos ver Olha só Olha que espaço Maravilhoso aqui Você que acompanhou Todos os vídeos Da Gardene Lá do início E vê essa casa Linda, maravilhosa Construída Da altura da Gardene Deve também Estar muito emocionado Porque... Pra quem não tinha Hoje Eu se sentou Não sei Mas a casa O que não terá O que Pra mim Pra mim Que Eu não Não interesso Do luxo Eu estou feliz Pra quem não tinha Como vocês viram Aquele meu sufoco De pouco acaso Pra mim Meu menino Hoje pra mim Eu me sinto Que eu estou no sangue E cadê as crianças? As crianças Estão tudo pro colégio Ah, certo Aí no caso Eu que estudo de manhã E de tarde Ah, você voltou a estudar? Eu estou estudando Vou lhe dar um conselho Não desista Tá certo Aí por agora Só um instante Mostra mais um detalhe Que é só com o Zeno Então todas as suas janelas São com vidro E tem grades Exatamente E aí depois disso Melhorou sua segurança Porque até então Uma sua preocupação Que de vez em quando E a gente não dormia Era roubo demais Infelizmente Que me orou mais Então teve aquela Aquele roubo Só que da vez Que temos problema Que eu lembro Aí tentaram já entrar Depois que Já tentaram Pegaram esse carro Voltaram pra subir A mãe veio Tirou Aí já tentaram Entrar aqui Depois que eu estou aqui já Ah, Deus Que coisa, gente É, Deus é mais Deus é que dá vitória pra gente Mantenha sempre Suas portas e janelas Nas grades Com cadeado Porque aqui em frente É uma floresta Aqui do lado também É uma floresta Aqui no fundo É muitas florestas Muito próxima à cidade Termina infelizmente Enfim No entanto Aqui à esquerda É o seu quarto À direita É outro quarto E aqui é o banheiro Mas já montou o banheiro já? Já montou o banheiro já? Ah, mas já está tudo aqui Não, está o que? O que falta terminar aqui? A encarnação dele Terminou a instalação aqui É, falta terminar Entendi Mas aí o mais importante Que está funcionando aqui É, o chuveiro funcionou normal Estou muito feliz Aí falta pintar aqui Que chamaram a porta depois? Uhum É com o quarto Do menino Para que era uma valinha Porque aqui primeiro É do neném Mas aí Como ele não está No ponto ainda Aí é que as coisas das crianças Porque não tem onde está Porque ele tinha vontade Ele tinha vontade de ver Com as coisas melhorar Porque aqui é dele e dela Eles gostam de brinquedo Assim Com as coisas melhorar Botar assim Umas cores nas paredes Para botar o brinquedo As prateleiras, né? As prateleiras, né? Porque nessa mudagem Tinha um bocado de coisa Mas aí No tempo Ele foi para ele Que molhou muito Com as camas deles Para me procurar Era compensada Ele não tem cama Porque a ideia No tempo da construção Da sua casa Era você Foi levar tudo quebrar Os guarda-roupas Estão Tudo com fio de montanha É para você Alugar uma casinha Na cidade Mas você achou melhor Ficar aqui mesmo Tudo junto Vai ficar desmaterial Exatamente Vai ficar meio que Vigiando o material E as suas coisas É E aí leva para lá Leva para cá Molhou, enfim Aí você acabou O guarda-roupas É bonito Está bonito Está bonito Assim por fora Mas por dentro Aí o que restou Dos coxos Nas camas Foi esse daqui Lindo Não sei como é Que é Aí Mas aí Cadê a grade? Bota no Não tem não Não tem mais nada Porque com a chuva Com aquele negócio Para ali Já acabou Aí não tem cama Aí aqui Dentro desse quarto O guarda-roupas Não está bom não Necessito Eu estou feliz Aí aqui dentro Que aqui é o seu quarto Principal, né? O quarto principal E por que? Então está perto Passar aqui no seu quarto? É porque É assim Só mistérios, né? Aí aqui Os dois na rede E eles donam dois aí Ah, certo Aí aqui era O que era A da boca mais aí Como ele era grande E na muda Ele Trazia de volta para cá Ele quebrou Não sei como é Que é Que é o desmonta Leva para ali Monta, traz de novo Aí termina Não tem O que é que sobrou É o único guarda-roupas Que daí Esse material Ele é muito complicado O correto é Instalar e lá e ficar Então quando Desmonta e monta de novo Realmente Passa por isso mesmo Mas aí é como se Mas assim Desse jeito Nem é mais Eu estou feliz O que importa É que eu estou na casa nova Estou aqui Aí só tem que agradecer Estou muito feliz, né? Porque é o mais importante Estava pingando Chava a noite todinha Não nem espingando Nem espinga Claro, exatamente Olha só Espinga de jeito nenhum As coisas que a gente Tinha compensado Quebrada Com a geladeira E a gente disse Mãe, cadê? O dedo está para ir Mas não estou Porque Necessito que ela mostrar Que alguém Esse cara foi mostrar No vídeo Como é que está a situação Da geladeira Mas ela disse Só eu mesmo É? Porque ela quebrou Aí ela não tem mais Ah, que a porta sai É Como mais está gerando Aqui alguma coisa? Ela gera Só que ela não tem mais Jeito nela Sei como é que é Não, aqui solta Já na tela Por enquanto Uma coisa não deu Sei como é que é É igual outras coisas Com os armários As coisas que eu tinha Talvez que Deu uma chuva Força ali Extremo socialista Que ele caiu Ele quebrou É que está tudo só Mas ele correu em Deus Aí Não sem provis É Mas é como você disse O mais importante É a sua felicidade De saber que você está Debar de uma casa Digna E com bastante segurança Porque essa foi a preocupação Exatamente Aí depois é que vem O luz Quando as coisas melhoraram A gente fica Fazendo outras coisas Essa foi a preocupação Da dona Como é que chama? Dona Lídia Da dona Lídia Era Aí ela não deixou Eu queria que eu esperasse Eu disse Que não Aí eu acho Muito forte Entrou água dentro de casa Essas coisas Que foram tudo Coisadas Deixadas Porque cada água Que entrou Aí quebraram Aí daqui arrancou Do armário Mas a água entrou Por onde? Lá Por cima e por baixo Tá de painha Ah sim No tempo que você morava Na casa de palha Molhou tudo Quando eu entrei pra cá Não tinha janela Nessa janela Eu botava Era uns panos Uns corretinhos Olha só Que bonito aqui gente Olha só Pois é Aí hoje não Tô feliz Eu me sinto mais seguro Não tenho mais aquele Meditar Na ranta de noite Você tá mais calma Quando tinha aquela Festa de fogo Na casa Aí tô Muito feliz Pelo Dona Luís E toda a família dele Ter realizado O meu sonho E hoje Eu fui preocupada Com aquela preocupação De ficar Ah hoje tem uma festa Tem aquilo Ficar matando de noite Por causa de fogo Mas menino Porque contava Não comigo Você tinha medo Do vandalismo De alguém tocar fogo Na sua casa Que realmente De vez em quando Surge esse tal De Exatamente Esse vândalo De pessoas A gente tem fé em Deus Mas Já tá soltado demais É verdade E aqui A saída Do jardim Olha a porta Segurança total As plantas Continuam aqui No entanto Aquelas manilhas Lá na frente Vem pra cá Que é pra Que é a força Aí você anda Cozinha no caravão Pra ali Cozinha Porque Eu tô Um fogão muito bom Que eu agradeço Que foi o seu João Que me deu Mas eu não tô Um botijão Esse botijão É emprestado Tô com ele Não é meu Não tenho Sei É igual Até porque roubaram O seu botijão Antes de botar Ah na casinha de palha Ainda Sempre eu cozinho É lá Eu cozinho no caravão Sei Mas você não tem uma grade Pra botar depois aqui Aqui atrás Tá Só que não deu Aí eu ia mandar Uma Ela ficou pequena Que era dois Ela tá curta Entendi Deixa eu mostrar aqui Aí ficou Esse daí Aí tem Interval de copertar Não bateu aqui A largura E também tá curto Tá Mas tem como você Passar os dois Cadeado Tem Porque aqui Não foi O menino Quando foi botar a porta Eles tiraram Tem umas pecinhas daqui No caso Ele disse que tem De arrancar isso daqui Levar pra poder Larguer E subir Ah entendi Certo E aí botaram o dois Pra botar o cadeado Porque Porque o outro era mais vante Você já vem de quantos assaltos Já aqui Aqui no começo Foi cinco Agora essa aqui também Fiz cinco vezes lá Meu Deus do céu Levaram o receptor Fala gente Aqui Levaram o demato Aqui Sei Até as verduras Que sempre eu gosto Que eu tiver minhas coisas Comer as verduras Que eu pranto Que eu não falto Tô vendo aqui Aí Tirar só com maldade mesmo Sei Sei Pois é E aí Quem se interessar Querer me ajudar Que Deus tocar no coração Que eu estou Tô dedicado mal Se eu precisar De coisas Não É Gartaniano Aí se alguém Se interessar De me ajudar Eu fico feliz Sei Você do multijão Meus armários não estão A gente dorme naquela cama ali Primeiro lugar Sua segurança Exatamente Aí eu tenho um problema Na coluna Aí não dá pra dormir Porque ela também Tá só na pendura Pronto No entanto O que você faz Pra sobreviver É din din É din din Tempero Os temperos Aí eu trabalho Com o pessoal de fora Não estou daqui Eu tenho rasteirinha Sempre frega Sempre frega Que é joia Que eu pego também Sei Aí faço faxina E assim vai levando A vida A vida Entendi Lá vou Eu faço tudo pra fora Não quero aparecer Aí tem Uma colega Sempre faz A vida pra casa dela Aí me chama Eu vou Faço creme de galinha Vou Me tá na coiaquila Eu vou ganhar Meu creme bom Sei Aí faço unha também E assim Faz sobriceira também E assim tá levando Tem um gato Miano aqui gente É porque ele quer Alguma coisa aqui É Ele carrega muita coisa gente Porque aqui não pode deixar Nada Deixa eu comprar um voo Nós tínhamos só o goito E a mama comigo O gatinho tem uma mania também Quer dizer É Aí eu tive um momento Muito difícil Com minha filha Ah sim Você já falou já Em outro momento Foi Aí ele falou melhor Só que também Ela também Tá tomando remédio Né Sim Tem os remédios controlados Então a pessoa que sempre Me ajuda Tá me ajudando Também agradeço a Deus Essa pessoa que eu não vou falar Que sempre quando eu preciso Ela me ajuda Com a medicação dela Que é minha amiga Meu amigo Nunca me deixou na mão Fala o nome dela aqui Nome Não Mas aí Não Mas é porque Tranquilo É coisa sua Eu não queria falar Aí Sei Aí como vocês estão vendo Aí eu Com as cadeiras Tem de ser Mães dentro da casa Tão muito tem nada Mas aqui Tem um amor Aqui eu sou feliz Olha Eu ando dentro da casa E digo Aqui não era eu Tô Porque eu paro E penso É tão bom Quando você para assim Pra ver como Deus Deus usa Agora pode chover Pode ventar Pois é Aqui eu só vivia com minhas coisas Com meus filhos Passa em cima e para baixo Era meio que a gente está no meio do tempo E hoje não Imagina se o meu Deus é tão bom Uma pessoa lá de fora E quando tem gente Que esperte Ter capacidade de dar Não só Muita gente Que Deus usa eles Pra ajudar outras famílias Muita gente Tem muita gente Que passa nessa cidade Com certeza É verdade E é como Olha Olha Você tem Diz Meu irmão Não acha feio não 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 sai vindo Não tem 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 Não é Não é Feio Trabalhar Feio É você roubar Você ter um filho Faltar o que comer Aí você diz Ah Eu que vou fazer isso Aquilo Vou lavar aquela roupa Vou Lá para casa Eu não vou Você rouba Aí vai preso E aí Já pensou as consequências Pois é Que você está dando Para o seu filho E trabalhar Não é feio Você ser pobre Não é doença Aqui olha Eu tenho essa casa Que tem assim É uma volta Que está rica Eu não estou rica Está aí Mas eu nunca deixei Eu tenho as minhas plantas Eu tenho as minhas verduras Eu tenho os meus remédios As medicinas de remédio Que eu gosto Sim Você está vivendo agora Com segurança Com dignidade Exatamente E eu sou feliz Eu sou a mesma Eu não mudei Só mudei assim Que tem uma casa nova Mas eu sou a mesma pessoa E quem De que quiser vir Na minha casa Sempre vai ser bem Vivo Eu recebi muita gente De fora aqui E minha casa Estou com a aposta Presta Com certeza No entanto Seu Euripides Carneiro E Dona Leide Toda a sua família Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Se você está abraçada Por mim Estou muito feliz E minha filha Agradeço tanto por mim Por meu filho Eu fiz isso hoje Assim Mãe Hoje 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 Nós estamos aqui A semana Nós temos casas Não tem Não tem Não tem Eu disse Eu disse Meu filho Mas o mais importante Que era o mais difícil Nós temos Exatamente Deus vai ajudar nós Nós temos fé em Deus Que Deus vai dar Os móveis Para a gente Devagarzinho Para você construir A sua casa Com o seu dinheiro Você teria que desembolsar 60 mil reais Exatamente Para deixar do Ixáquilo Para fazer isso Para fazer isso Não é qualquer um Porque Foi muito dinheiro A gente não Não tem A base Porque não terminou Só quando terminaram Eu na casa Ela disse Que ia ser gravado Um vídeo E ia ter o valor Com as outras coisas Que ia ter lá E aqui Que eles Corram e vão para lá Depois ela vai ter Um outro vídeo Meus amigos É É o vídeo Estar aqui Não tinha Eu estou Feliz Muito feliz Deixa eu olhar aqui Estou feliz Estou muito feliz Por causa do malício É raro Ter um ser humano assim A gente tem que agradecer Todo dia Com o meu pé Essa minha oração Que Deus continue Sendo esse homem Essa mulher guerreira E são pessoas Que nem você Que estão batalhando Estão lutando Estão E lá Espaços Gente Está lá fora Ele é pai Ela é mãe Ela tem a família dele Se você tirar O tanto que ele tirou Para aplicar aqui Nessa casa Não é brincadeira Você levantar A casa do chão Do zero Do zero Zero Para chegar onde eu estou Não é capaz Teve vários momentos De estresse Tanto pelo seu lado Pelo lado deles É Mas nós passei Um mês passado Por dificuldade Sim também Com os nossos parentes dele Mas a gente levantou E está seguindo Porque às vezes Você está com dinheiro Para comprar o material Mas aí Tem que esperar Aconteceu coisa Que ninguém esperava Exatamente É por isso que demorou E como é da janela Só daqui a um mês Que vai estar Menina A situação Às vezes tem o dinheiro Às vezes não resolve o problema Naquela hora Claro que depois Exatamente Aí você faz um pranto Uma coisa Como ela está fazendo Aí acontece outra coisa Como ela adoeceu Fidera Que Deus dá saúde Para eles Eles ficam bons E estão convidadíssimos Para vir Para a minha casa Porque eles vão ter Uma casa Eles vão tirar Fazer um tipo Um cruzeirão Uma viagem É E a prima dela E o esposo Para vir para cá Para cozinhar aqui E parece que E parece que nesse balcão Vai ter várias receitas Lá para o canal Lídia Top Top by Lídia Exatamente Canal Gente Vou deixar aqui Na descrição Do vídeo Link Tem muitas comidas Coisas simples Para fazer Sobremesas Ela tem muitas Comidades E lá no canal Do nosso amigo Euripse Carneiro É Viagem É passeio Lá nos Estados Unidos Vídeos maravilhosos Exatamente Está aqui o link Na descrição do vídeo Exatamente Vamos se inscrever Vamos deixar seu gostei Que é de pessoas Que estão fazendo acontecer Estão contribuindo E continue Escreve o canal Do Chico Não sei Através dele Eu agradeço Tem gente Sabe O Chico te deu a casa Eu falo Gente Eu já expliquei Não é ele Ele grava o vídeo Ele não promete nada Ele grava Eu gravo a sua realidade Como foi Como estava Principalmente contando a história Aí depende É de Deus Tocar no coração de alguém Inclusive agora Vai ter um reportagem Sobre a TV Cultural Chico Museu Que está causando Impacto social No Nordeste do Brasil Que sou eu Que através desses vídeos Dezenas e dezenas De casas já foram construídas Portanto Só agora Depois de E você sim Que você grava E muita gente Deus usa E que tem Não sou eu Em 2013 Que realizaram Muitos sonhos de gente Só agora Depois de 13 anos Que o YouTube O próprio YouTube Reconhece a TV Cultural Chico Museu Como um porta-voz Uma ponte Para as pessoas Que precisavam atravessar Para os menos favorecidos Para as pessoas mais simples Que é o seu caso também Que teve essa oportunidade Gente, a gente tem vergonha De contar Não é feio Você Trava um bicho No começo Eu tinha vergonha A gente disse Minha irmã Por que tem falha Com fulano Para eu não Mas está aqui Deus vai me ajudar E como Deus Tocou no seu coração Para você na minha casa E tocou no coração A Dona Lili Se eu iria para me ajudar Estou muito feliz Ai se Deus permitir Se alguém se interessar Querer me ajudar Tudo é bem-vindo Eu estou nessa casa aqui Ou então Assim você acha Que não tem nada Para mim tem Eu sou feliz Com aquele Pouquinho que eu tenho Graças a Deus Estou muito feliz Porque eu tenho coisas Que não é linda Mas é dos outros Porque eu não tinha Muita coisa para trazer Para cá para dentro Isso aí como é Tem que entender Ai porque eu não tinha Com um botijão E com um menino Eu adoro esse mundo Arrumei esse botijão E emprestava Ali Não é minha Do meu irmão O que? A cama Não é minha também Ai se alguém se interessar Querer me ajudar A empresa De camas Vou precisar Do botijão Alguém quiser Interessar Dar um armário Como a cadeira Vocês estão vendo As cadeiras que tem aqui Para a gente adulto Não dá São essas três aqui Que é Paciência Com paciência Nós chegamos lá Exatamente Mas não posso Encher a casa Que eu tenho Para aqui Ai eu preciso De cadeira também Certo Ai aqui Como vocês estão vendo Aqui é um quadro Outro rapaz Que ele O problema dele É quando as coisas Me orar Que eu tenho fé em Deus Que eu nunca Perdi a fé De eu mandar forrar E ele Adaptar Deixar tudo Ah porque aqui é o famoso quarto Para você Do Francisco José Sei Entendi Que ele não pode De tudo é separado Agora nós estamos sendo obrigados A ficar tudo naquela cama Por causa desse problema Por causa desse problema Não põe Por causa desse pano Aquele problema de alergia E aí Aquele colchão está muito feio Já está muito baixo Está sendo adaptado E aí ele tem que ter as coisas A indicação média Tem que ser um quarto Exatamente Com cerâmica Forrado Adaptado Aí Mas para quem não tinha Também está bom de noite Para quem vem de uma casinha de palha É Mas eu sinto falta A minha casinha Acredito Deve passar aquele filme Esse daqui Aqui antigamente Eu botava a rede Não dormi Não conseguia dormir Ficava a noite Dei mal Se eu narrei Eu não Não me acusava Já era mesmo Eu acho que não acabou Aqui Talvez Eu levo a casa Eu consigo Sei Porque a vez tem uns ventos Fortes meus amigos Na região Pois é Aí como vocês viram Nessa chuva que deu A primeira chuva Eu pensava Deu outro vão Aqui em casa Tão forte Aí Está ali Eu falei Que era para mostrar Para a dona Lente na lente Como eu disse Que no vídeo Isso é gravado Deu Trincou Rachou Dá para ver Realmente Que dois vidros Aqui Trincou Gente aqui No Piauí É o estado Que mais cai raio No mundo Exatamente Estrimeceu dentro do chão E tem uns trovão Que vou lhe falar Exatamente Aí aqui eu tinha Uma cadeira Que eu não estou amesa Com a televisão Porque tem a televisão Mas não tem Receptor Aí pediu Receptor emprestado Aí a cadeira Estrimeceu Com a televisão Tirei daqui Foi obrigado Porque é a única Coisa que ganhou Até o máximo De valor É a televisão Aí tirei daqui E o passatepe também É Aí eu botei Essas cordas Onde eu botava a rede A gente corria para cá Depois desse dia Fiquei com medo Que rastro Aí no dia de pé Aí tem filha Aí tem filha Aí tem filha quebrada Não foi Gente Porque a gente Que mora num lugar Desse daqui Quando chove Agora não Porque vai para o Costal do Paulo Dali eu costei Aí com a luz Ele quer para me mostrar A camisa Quer para me mostrar Convinha Mostra a dona Mostra o que? Aqui A situação Eu não vou esquecer Aí aqui do lado Eu não sei Eu invito Até o primeiro vídeo Que o pessoal Sempre usa Para entrar Por esse lado Sei, sei Aí é que eu necessito De dinheiro Que eu não compro Passar uma cerca De arama aqui Ou murar Enfim Mas é Não tanto faz Sei, sei Não decorrer Se Deus tocar no coração É de alguém De me ajudar Eu consigo Você tem tijolo? De arama Você tem tijolo? Não tem Ah, não tem Entendi Aí eu preciso Fechar daqui Que uso mais Através disso Aí aqui é Eu ajinto As coisas Vou queimando Um pouquinho Aqui atrás É um campo De futebol Gente Que atrai Muitas pessoas Aí querendo ou não Vem aquele também Má intencionado Aí quando vem Aí ali tinha um pau Muito grande Tava quebrando As teias jogando É para lá Sei Aí Chica Aí aqui Como aqui de noite Eu saio para montar O que não presta ali E lá fora também foi rio Porque esse terreno Não é meu Eu mesmo peguei o facão Para não se enroçar Saí Costuma do lado Aí sempre vinha a frente Aqui do lado Aí eu ajudo Quando o menino Não está em casa Como ali do lado Ela estava queimando E para diminuir Esses assaltos Na região É quando vão construindo Mais casa Mais casa Exatamente Aproveitei que vou queimando Para a gente diminuir Não é nada Entendi Aí eu preciso De ajuda também Para comprar Umas madeiras E arame Que eu não tenho Aí está muito quebrado Porque aqui Gente se vê igual Da vez que eu estava aqui Na casa de pai Ainda me mudar Quando eu estava Botando os corpos para cá E entraram Aí o arame está desse jeito Aí Em casa de gente Você vê igual Quer usar É verdade Pois é isso aí Meus amigos Aqui foi mais um vídeo Mostrando aqui Como está a casa da Gardene Que está muito feliz Estou feliz E aí vai ter o outro vídeo Exatamente Aí em breve Vocês vão ver Ela mais arrumada Né A gente vai na fé Que tudo vai dar certo Com certeza A gente nunca não desiste E vamos na fé Que tudo vai dar certo Estou muito feliz Dona Neve Sinta abraçada Por mim E toda a minha família E meus filhos Que você realizou O homem Mais difícil Minha filha passou Ela gosta muito Da senhora E da sua prima Pronto E dizer que em breve Em breve mais vídeo Exatamente Muito obrigado Seu Eriptes Muito obrigado Lídia Muito obrigado mesmo Muito obrigado A todos A todos A todos Que me ajudaram Quando eu falei Com o senhor Fabiano também Todos 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 Que faz com que a TV Que você tomou o coração Não me lembra o nome de todo Mas sempre na mesma oração Eu peço por vocês todos Que faz com que a TV Cultural Chico Museu Ou seja Essa ponte Que realiza Sônio de pessoas Que se não fosse Talvez esses vídeos Exatamente Que seria até impossível Para algumas famílias Se der vontade Se quiser vir Conhecer minha cidade Pode vir Convidamos Convidamos Minha casa está com as portas abertas É sim Não tem esse lustro Mas aqui tem a rua A panela que cozinha para três Cozinha para dez Com certeza E sim de porta aberta Como já veio muita gente Como a dona bichinha veio Para estar a família dela Vem aqui Eu não estava Mais três vezes Que eu estava no hospital Passei mais de meses Tem um momento muito difícil Na minha vida Mas ela não desistiu Veio Ela chegou numa edifícia Nem a ligada Na dona bichinha Dona Lindal Estou muito feliz Dona Lindal E toda a sua família Que Deus abençoe você E toda a sua família Com o senhor Erika e a dona Lídia E a todos E a todos Muito obrigado Muito obrigado Obrigado